O que os astros estão prometendo em novembro para você de câncer, hein? Alô, alô, câncer! O sol brilha em seu paraíso astral, hein? Trazendo mais charme e simpatia, alegrias com filhos e em jogos e sorteios. Em família, sua alegria será contagiante e todos vão querer ficar perto de você. No setor financeiro, você pode ter boas ideias para melhorar os seus ganhos e até descobrir uma nova fonte de renda. No trabalho, simpatia, bom humor e entusiasmo vão facilitar o seu dia a dia. Na vida amorosa, o romance deve ganhar mais leveza e descontração neste mês. Já na conquista, você vai encantar quem quiser com a sua espontaneidade e com a sua alegria de viver câncer. No sexo, seu magnetismo estará irresistível e a criatividade será o seu maior trunfo para despertar os desejos do seu amor, beleza? Aí, portanto, foi a previsão de novembro para você de câncer. Para saber mais, não esqueça de navegar no meu site, hein? E conferir o seu horóscopo diário e semanal. Você pode também ter acesso ao horóscopo completo e personalizado com previsões de orixás, dos orixás digo melhor, dos anjos, horóscopo chinês e muito mais. É só acessar a área exclusiva do meu site. E aproveite também para fazer o seu mapa astral e saber mais sobre a sua personalidade, beleza? Um abraço, boa sorte para você! Um abraço, boa sorte!